Chape pra carai, se é que tu me entende Eu gosto demais de fumar uma Mary Jane Chape pra carai, se é que tu me entende Eu gosto demais de fumar uma Mary Jane Eu só quero ver como tu vai aguentar Tem muito THC e bebida pra tomar E se tu morrer, não vou te carregar Nem quero saber, já tenho eu pra cuidar É hora do massacre, de ficar muito chá Paro, tacar bebida na Sprite É sono bom de fumar vários Nem sei se pode parar, tu na minha é sempre avançado Tô mais um dessa nova safra, uma safra só, jogado raro Tipo Ronaldinho Romário e Roberto Carlos A seleção brasileira com seus títulos conquistados Um Snoop Dogg fumando seu baseado Um Dr. Draco no gueto não era respeitado Uma punchline do Busta Rhymes pra tu ficar ligado Ó mentalidade de um Eminem quando eu ataco Tô nem ligando, eu só quero ficar muito chapado Enquanto o álcool tá ficando gelado Quando os amigos dividirem o quadrado Eu só chapei pra carai se é que tu me entende Eu gosto demais de fumar uma Mary Jane Chapei pra carai se é que tu me entende Eu gosto demais de fumar uma Mary Jane Chapei pra carai se é que tu me entende Eu gosto demais de fumar uma Mary Jane Chapei pra carai se é que tu me entende Eu gosto demais de fumar uma Mary Jane Eu gosto demais de fumar uma Mary Jane Muito bom Obrigado.